Com fratura na tíbia, Adson passará por cirurgia e desfalcará o Vasco. Atacante vira mais um desfalque para o duelo contra o Atlético Paranaense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O prazo de recuperação após cirurgia é de 10 a 12 semanas. Adson virou mais um desfalque do Vasco para a partida desta quinta-feira contra o Atlético pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com dores crônicas na perna direita, há algum tempo o atacante será submetido a uma cirurgia nos próximos dias. Titular da equipe comandada por Rafael Paiva, Adson sofreu fratura por estresse na tíbia. A princípio, ele e o clube optaram pelo tratamento conservador, mas o processo é mais longo e as chances de cicatrização total são menores. Como sente muitas dores no local, o jogador decidiu operar. O prazo para a recuperação após a cirurgia é de 10 a 12 semanas, o que significa que Adson provavelmente só voltará a ficar à disposição a partir do fim de novembro, na reta final da temporada. Além de Adson, o Vasco não terá outros dois titulares para a partida desta quinta-feira. O lateral-direito, Paulo Henrique, está suspenso e o atacante, David, será preservado depois de se recuperar de um quadro de celulite facial. Contratado no início do ano, Adson tem 34 partidas disputadas com a camisa do Vasco, 22 delas como titular. Marcou quatro gols e deu uma assistência. Vasco escreve Jean David e reforço pode estrear contra o Atlético Paranaense. Atacante fica à disposição para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O nome de Jean David, reforço anunciado pelo Vasco nesta terça-feira, já está registrado no BID da CBF. Desta forma, o atacante fica apto para estrear contra o Atlético Paranaense, hoje, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jean chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira passada e já treina com o elenco do Vasco. Ele precisava ser inscrito até ontem, quarta-feira, para poder jogar esta fase da Copa do Brasil. O reforço chega em boa hora. Direto da redação do canal Vasco Rádio, aqui amor, Mário Alves, sonoio!